Qual é a importância do descanso na hora de estudar para concurso? Na hora de tentar realizar qualquer coisa de alta performance, como ser aprovado num concurso grande, com salário grande? Como é que a gente mede a importância do descanso? Se deve descansar ou não em algum momento? Será que a gente tem que ir até o limite? Dá para passar do limite? O que acontece quando você passa do limite? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou editor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Eu já defendi em diversos vídeos e por conta da minha própria experiência que é importante descansar. Eu tive a oportunidade de largar o meu emprego na época que eu estava estudando e eu estudava durante o dia, de manhã e de tarde, mas eu não estudava à noite. E se você acha que é bobeira e tal, o cara largou o emprego e estava tranquilo, a maioria das pessoas que está nessa posição não se dá o direito de descansar, de tirar um tempo, de relaxar, de ter um momento de lazer, porque faz uma autocobrança muito grande, achando que tem que estudar sem parar cada momento, cada minuto, senão deveria estar fazendo outra coisa. Mas a verdade é que enquanto eu estudava, eu me organizei para estudar de manhã e de tarde, porque estudar de manhã e de tarde e de noite me deixava mais cansado, mais para baixo, parecia que o meu dia era nada, eu não conseguia tirar a cabeça dos estudos e eu não conseguia sustentar isso durante muitos dias ou semanas. Então, quase toda noite eu assistia um filme, via um episódio de alguma coisa, eu assistia um filme e aquilo era um momento que eu tirava a cabeça dos estudos, que eu relaxava, etc e tal. Uma outra fonte de lazer que eu tinha era jogar videogame, sempre gostei de videogame, só que eu não jogava à noite, porque me deixava agitado e me atrapalhava dormir. E de noite eu queria estar relaxado, pronto para deitar cedo e acordar no dia seguinte. Então perceba que tudo foi mais ou menos ali proposital, intencional, para que eu tivesse um momento de descanso que me ajudasse também na preparação. Uma outra coisa que eu fiz, e aí nem foi tão planejada assim, foi praticamente parar de estudar completamente, faltando três ou quatro dias para a prova. Eu comecei a me sentir mal, meu astigmatismo disparou nas últimas semanas lá, eu comecei a ficar tonto ao tentar ler, e eu simplesmente falei, cara, se eu insistir aqui eu vou passar mal, vou ficar enjoado lendo, eu vou parar. Eu já estudei nove meses, faltam só três ou quatro dias para a prova, não são esses quatro dias que vão fazer a diferença na minha aprovação. Assim pensei eu. Fui para a praia, fui jogar tênis, fui caminhar, fui para a fazenda com meu pai, enfim, parei de estudar praticamente tudo, só peguei umas decorebas ali nos últimos dias, mas estudando pouquinhas horas por dia. E aí eu queria te contar uma história interessante. Uma coisa que aconteceu em 1954 em Oxford, na Inglaterra. Existia uma prova, existe uma prova de corrida chamada One Mile, que os corredores têm que correr uma milha, 1600 metros. Só que naquela época o recorde era quatro minutos. Ninguém nunca tinha conseguido fazer um quilômetro vírgula seis em menos de quatro minutos. Era uma coisa que tantas pessoas tentaram e se chegou tão perto tantas vezes que parecia impossível, humanamente impossível, correr em menos de quatro minutos. Então algumas pessoas faziam quatro minutos e três segundos, quatro minutos e dois segundos, quatro minutos e um segundo, mas ninguém fazia abaixo de quatro. E naquela época havia um corredor que falou, eu vou fazer abaixo de quatro segundos. O nome dele era Roger Bannister. E ele estava treinando, ele corria bem, ele chegou a estar há alguns segundos de conseguir fazer abaixo de quatro minutos. E ele falou, eu vou fazer. Espalhou isso aí, publicizou bem essa decisão dele. E aí faltando duas semanas para a prova, depois de treinar muito bem durante meses, ele foi para as montanhas com os amigos e ficou fazendo caminhada nas montanhas da Escócia e tal, passeando e não correu nenhuma vez nas duas semanas que antecederam a prova. Ele simplesmente foi para as montanhas relaxar, manteve a caminhada, o hiking, que é uma caminhada vigorosa, difícil e tal, mas não é uma corrida. E isso aí deixou todo mundo assim, o que esse cara está fazendo? As pessoas treinam até o último dia para conseguir ter a explosão, ter a performance necessária para correr abaixo de quatro minutos. E nessas duas semanas, ele não só não treinou, como ele não conversou sobre treino, ele não falou dessa prova, ele e os amigos estavam pensando em outras coisas, estavam relaxando. Como o Bannister treinava com muita frequência, de forma muito vigorosa, mesmo que ele estivesse fazendo caminhada nas montanhas, é como se ele não estivesse treinando, é como se ele estivesse descansando. Para ele, aquelas caminhadas eram moleza. E aí, faltando alguns dias para a prova, ele retornou à Inglaterra e nos três primeiros dias após o retorno, ele não treinou, ele só descansou. E ninguém estava entendendo nada. A prova é daqui a, sei lá, cinco dias, e esse cara está descansando, enquanto todo mundo está treinando. O que está acontecendo aqui? Por três dias ele descansou, e nos últimos dois dias ele fez um pouco de musculação, alongamento, ele acordou os músculos, mas ele não tentou fazer aquela prova de 1,6 km. E aí chegou o dia da prova. Ele começou a correr, estava correndo bem, mas nada abaixo do normal, e eram quatro voltas de 400 metros. Ele fez a primeira volta, fez a segunda, fez a terceira, num tempo normal. Na terceira volta ele estava com 3 minutos, 07, ele não estava abaixo de um minuto a cada 400 metros. E aí, de repente, faltando esses 400 metros, ele começou a se distanciar dos outros corredores e ganhar velocidade e deixar todo mundo para trás. E a multidão ficou enlouquecida, começou a gritar e ele terminou a prova. E aí o narrador, lá no microfone, nos altos falantes, anunciou, Senhoras e senhores, Roger Bannister, atleta amador, conseguiu, nesta prova, no evento 9 e tal, fazer um tempo que é um recorde desta universidade, um recorde deste país, um recorde do Império Britânico, um novo recorde mundial de 3 minutos. E aí a galera começou a gritar e ninguém nem ouviu quanto tempo que ele fez de verdade. E foi aquela explosão de alegria e todo mundo ficou chocado e surpreso. Ele fez em 3 minutos 59 segundos e 4 décimos de um segundo. Mas foi abaixo de 4 minutos e foi um novo recorde mundial. E claro, pode parecer um pouco exagerado, extremo, o cara ir para as montanhas, faltando duas semanas para a prova, mas um outro coach, um outro atleta, ex-atleta, e um coach de atletas de alta performance, Max Dixon, foi entrevistado e perguntaram a ele, o que faz a diferença de um atleta top do melhor atleta? E a resposta dele não foi o treino, não foi o mindset, nada disso, foi o descanso. Os atletas que ficam em primeiro lugar, sabem descansar e fazem do descanso uma parte do treino fundamental. E esse cara, o Dixon, esse coach, ele falou que era difícil fazer um atleta de alta performance descansar, os caras só queriam saber de correr, correr, no caso de nadadores, nadar, nadar e treinar o dia inteiro, e ele não conseguia, às vezes, convencê-los a descansar, a não fazer nada, a ficar em casa, a dar um momento de pausa nos trabalhos. E aí ele começou a colocar o descanso como uma atividade da agenda. Não era só descanso, era suporte de recuperação. Ele colocou como uma atividade, uma coisa ativa, e assim ele conseguiu convencer os atletas a descansarem. E esse cara, o Dixon, ficou conhecido como recovery coach, era o coach da recuperação, sabe, de se descansar realmente. E na sociedade atual, em que todo mundo tem que se esforçar, tem que ficar mostrando, e está todo mundo se comparando o tempo todo, agora falando desse mundo atual de 2022 em diante, é muito difícil você ter coragem, às vezes, frente a um familiar, frente a um amigo, frente ao Instagram, é difícil você ter coragem de descansar, de pegar os estudos e falar, cara, agora deu, bati a minha meta, vou parar por aqui. E essa foi uma coisa que eu fiz quando eu estudava. Eu tinha uma meta diária, no meu caso era de seis horas líquidas por dia, e quando eu fazia seis horas líquidas, eu parava. E se eu me organizasse bem durante o dia, eu conseguia bater essa meta ainda mais cedo. Em vez de estudar um pouquinho mais, eu começava a descansar mais cedo. Eu tinha mais tempo de lazer. Eu ganhava motivação para me organizar, para terminar os estudos no horário, porque assim eu teria mais tempo de lazer, de descanso. E eu corria no calçadão segunda-feira, jogava futebol quarta-feira à noite, eram atividades físicas importantes para me sentir bem, para eu aguentar estudar. E nos outros dias, eu basicamente assistia filmes, seriados. Domingo, eu ia para a fazenda com meu pai, trabalhar na fazenda. Então, esses momentos, para mim, eram parte da preparação. E muitas pessoas, infelizmente, têm essa autocobrança de achar que estão devendo alguma coisa a alguém e que, por isso, não podem descansar, não podem deixar os outros ver que estão ali num momento de pausa e tal e não enxergam que isso faz parte da preparação. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. E aí Obrigado.